A gente assistia televisão, mas não assistia Novo Tempo, porque não sabia. E um dia, passando de um canal para o outro, eu encontrei um grupo de jovem fazendo um louvor. E aquele louvor veio de encontro a gente. A gente se satisfez, que era como se fosse um louvor que nós conhecíamos. Aí veio a epidemia. Ele quebrou a perna. Já tinha quebrado uma vez, quebrou de novo a mesma perna do joelho para baixo e ficou em cima da cama um ano sem pôr o pé no chão. Mas nós temos o rádio, que liga desde as 5 horas da manhã até as 9 e meia da noite. O rádio fica no canto da minha cama. É tipo uma alimentação. É o nosso pão da vida, é o pão diário que nós temos dentro da nossa casa, que é Novo Tempo. É porque eu não lembro o nome dos pastores. Eu conheço pela palavra na hora que eles estão lendo, na hora que estão falando. Mas assim falar o nome deles, são muitos, não tem como eu falar. Mas o que ficou gravado no nosso pensamento foi o pastor Felipe Amorim. Ele foi para o UPA de manhã e chegou aqui 4 horas da tarde, pediu comida. Eu fiz um mingau para ele, não conseguiu beber. E o que eu mais ouvia na boca dele era, Deus seja louvado. Eu não entendia. E ele ficou esse tempo todo sendo alimentado com as palavras da Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, das nossas vidas. E quando o pastor estava orando, ele assistiu a oração, orou junto. Ele falou, amém. E não ficou satisfeito com o amém. Ele levantou a mão e a mão para cima e falou, amém, Senhor. E olhando assim, amém, Senhor. Ele só virou assim. E deu doido respirado e foi. Eu sei que ele está dormindo com o Senhor. E eu fiquei ouvindo o Novo Tempo, enquanto eu estiver acordada. Porque é dali que sai a força para a gente levar a vida, tão difícil que está. Mas só no Senhor nós podemos encontrar a vida e a vida eterna. Eu quero que outras pessoas que não conhecem a Cristo, vá conhecer por intermédio da Novo Tempo. Por isso eu sou, com todo o amor da minha vida, anjo da esperança. E você, enquanto eu estiver aqui, fogo de vida, eu vou ser um anjo da esperança. Eu vou contribuir com esse trabalho lindo e maravilhoso que tem salvado muitas vidas. Ele ouvindo o depurimento de uma moça. Aí, desse dia, ele falou comigo, senhora, meu bem, eu quero ser um anjo da esperança. Eu quero também contribuir. Falei, tudo ok, vamos fazer, vamos ser. Só que eu não enxergava para fazer, para passar os documentos. E eu consegui ligar um dia, tentei e não consegui. No outro dia eu tentei e consegui. Aí eu vim na cama e falei com ele, ele falou assim, meu bem, eu consegui falar com o Novo Tempo. Aí ele chega e passa, eu falei, não, porque eu não enxergo. A minha visão não dá para passar os documentos, para poder vir o boleto, para a gente pagar. Aí ele chorou, desceu lágrima nele, assim, e falou, mas ele vai ser uma hora. Um dia a gente vai conseguir. Aí eu fiquei esperando a minha filha chegar, para eu poder pedir ela, para passar esse número, esses documentos para lá. Só que ele foi só piorando, só piorando, só piorando e eu fazia tudo. A minha filha vinha, ficava e ia embora, eu não lembrava de falar com ela. Aí até que um dia, aí acabou ele falecendo. Sim, de repente, que a gente nem estava esperando. Mas eu fiquei com esse chamado no coração. Meus dois eram muito unidos. Eu fiquei com esse dever no meu coração, de cumprir o que ele desejava. Sinto uma alegria, de tamanha. Sem tamanha não tem explicação. É ali que eu acho o corpo espiritual para viver.